De novo isso? Oi, Ernivan! Ernivan, sai desse celular, Ernivan! Ernivan, tu não tem vergonha na cara, não! Quantas vezes eu vou te dizer que não coloque toalha em cima da cama! Tu não desce descarga no banheiro! Tu usaste o banheiro por último agora e não desce descarga! Ei, eu tenho dois filhos! Eu não tenho três filhos, não, Ernivan! Quando é que tu vai se comportar como um adulto? Eu sou tua esposa, não sou tua mãe! Quando, Ernivan? Vai pro Divatéia, vai! É o quê, Divat? Aí vem! Ela te lascou! Ela te deadly, ela vai vencer! Ela te parece que não é um filho de Deus! É aê aê aê! Ela te divertiu! Ela te sente com um filho de Deus! É o quê, Divat?